E uma mulher enviava um áudio para a mãe quando foi atingida por um carro desgovernado. Felizmente, ela conseguiu se salvar e contou detalhes do susto que passou. Eu estava cogitando não sair hoje, eu estou destruída. Sabe quando você sente que alguma coisa te atropelou e depois deu ré? É exatamente assim que eu estou sentindo. Aí, eu estava cogitando não rir. Aí, eu deitei e dormi um pouquinho, começou a me dar dor de cabeça, porque eu não estive em casa tarde. Aí, começou a me dar dor de cabeça, falei, ai, Deus, eu achei que eu estava com febre. Ai! Mãe! Esse áudio foi gravado no celular por uma jovem de 25 anos, em Santa Rita do Sapucaí, aqui no sul de Minas. Ela atravessava a rua de um lado para o outro, com o celular numa das mãos, gravando essa mensagem para uma prima. Dizendo que estava tão cansada, que quase tinha desistido de sair de casa no sábado à noite. E por isso, ela parecia que se sentia atropelada. Foi quando ela se aproximava, já da calçada, que aconteceu o que ela não esperava. Ela foi surpreendida por um carro desgovernado. Giovanna Monserrat Frangione é a jovem que, por pouco, escapou desse atropelamento. Ela conta que tudo foi muito rápido. Quando eu saí de casa, porque foi uma quadra da minha casa o acidente, eu estava atravessando. Eu estava saindo de... eu estava atravessando a rua. Quando eu escutei o barulho, eu só olhei... eu estava chegando na calçada, né? A hora que eu escutei o barulho, eu olhei para trás e vi o carro vindo em cima de mim. Só deu tempo de jogar o corpo para trás e ele acertou a minha perna. Eu caí de cabeça no chão. Nessa gravação, feita momentos depois do acidente por um outro motorista, dá para ver como o carro ficou ainda em cima da calçada. Passado o susto, Giovanna se recupera. No corpo, agora apenas alguns arranhões e hematomas. Eu bati muito o lado direito. Eu bati muito aqui, está bem inchada a minha cabeça. Está bem dolorida. A minha coxa está todinha roxa. A polícia militar registrou e acompanhou a ocorrência. Para os policiais, o motorista do carro contou que perdeu o controle ao tentar desviar de um cachorro. Não tinha cachorro. Eu não sei o que aconteceu. Eu não conversei com ele. Eu só acho que agora todo mundo tem que tomar um pouco mais de cuidado. Ai, Deus. Eu achei que eu estava com febre. Ai! Mãe!